Já, 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 já Tava que só dá de amor Aonde você tava? Entrei no zap no instagram Mas não te achava Fui no seu portão Sua mãe me atendeu Olhei pra cara dela e perguntei Cadê o Matheus? Ela me respondeu Ele tá lá em cima Vai chamar ele, só não demora menina Bagulho, pegando fogo Aquele clima de maldade Sexo com saudade Aí já sabe Vem amor, bate, não para Com o peru na minha cara Vem, vem amor, bate, não para Com o peru na minha cara Vem, amor, bate, não para Com o peru na minha cara Vem, vem amor, bate, não para Com o peru na minha cara Vem, 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 fica, não para Vem, 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 vem Jacka, 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 Jacka Founder Aonde você tava? Entrei no zap no instagram Mas não te achava Fui no seu portão Sua mãe me atendeu Falei pra cara dela e perguntei cadê o Matheus Ela me respondeu, ele tá lá em cima Vai chamar ele, só não demora menina Bagulho pegando fogo, aquele clima de maldade Sexo com saudade, tá ligado? Aí já sabe Vem amor, bate, não para Pão peru na minha cara Vem, vem amor, bate, não para Pão peru na minha cara Vem, vem, vem amor, bate, não para Pão peru na minha cara Vem, vem amor, bate, não para Pão peru na minha cara Pão peru na minha cara Pão peru na minha cara Pão peru pensando? Adeus!